A candidata professora Ângela Machado do PSOL foi a primeira entrevistada da série de sabatidas promovidas pelo Grupo RIC na manhã desta segunda-feira. Nos estúdios aqui do Grupo RIC em Curitiba, a candidata declarou que pretende fazer um governo para 99% do... Em relação ao setor produtivo, a candidata prevê em seu plano de governo mais opções para os pequenos e médios empresários. Segundo a professora, estes profissionais geram a maior parte dos empregos no Estado. Durante a sabatina, a professora Ângela também aproveitou espaço para destacar planos da gestão e criticar métodos escolhidos pelo atual governador e candidato à reeleição, Ratinho Júnior, do PSD. Para a Ângela, os investimentos desse governo não beneficiam os servidores públicos. A candidata se posicionou em relação à composição da Assembleia e disse que não pretende contratar cargos comissionados que vão contra a política pretendida pelo PSOL. Além disso, a candidata fez críticas aos investimentos da atual gestão, especialmente no que se refere às isenções fiscais, como forma de gerar empregos. A professora afirma que as isenções não garantem empregos permanentes. A candidata do PSOL também falou em reestatizar parte privada da Coppel e Sanepar. A professora Ângela fala em desvalorizar as empresas aos olhos dos investidores. Durante a sabatina, a professora Ângela ainda criticou a atuação da segurança pública no Paraná e disse que em um governo do PSOL seria incentivada a formação de guardas municipais para atender as cidades. Ficou muito claro durante a entrevista que a professora Ângela faz uma campanha para levar a mensagem do partido dela às pessoas. São propostas que não necessariamente precisam ser implantadas. Você vê ali desvalorizar as empresas públicas para poder recomprá-las do capital privado. Você deixar a polícia militar muito desmilitarizada. E por aí vai. São propostas que não têm eco na sociedade, pelo menos não na maioria do eleitorado. Tanto é que o PSOL vai mal no Paraná. O PSOL nunca elegeu um deputado estadual aqui no Estado, por exemplo. Não vai bem nas majoritárias. E esse discurso bem à esquerda, por um Estado muito grande, pela redução do papel do mercado na sociedade, não encontra eco aqui no Paraná. Muitas críticas ao agronegócio. Então, me parece que não vai muito bem. Mas é isso. Ela deu o recado dela. Quem quiser se filiar a essas ideias, tem ela como opção. É a primeira entrevistada da Sabatina aqui do Grupo RIC. Amanhã o entrevistado será Ricardo Gomidi, do PDT. Essas Sabatinas são importantes justamente para isso. Você vê ali, Bia, que às vezes em algumas perguntas os candidatos vacilam, titubeiam. E todas as perguntas de hoje, por exemplo, foram baseadas no programa de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral. E mesmo assim, em alguns momentos, parece que a candidata teve que ser relembrada ali, pediu mais informações para poder responder. Então, todas as Sabatinas serão assim, de perguntas diretas, objetivas, para que você saiba de verdade o que eles pensam e não o que a propaganda vende.